Oi gente! No vídeo de hoje eu vou fazer um tour pelas minhas bolsas. Vou mostrar pra vocês todas as que eu tenho, onde que eu comprei, quais são as minhas favoritas, as que eu mais uso, as que mais valeram a pena. Enfim, vai ser realmente um tour bem completo e eu quero que vocês entendam que o intuito desse vídeo não é me mostrar e ficar simplesmente mostrando as coisas que eu tenho. Eu até pensei em não gravar esse vídeo justamente por esse motivo, né? Porque eu não queria simplesmente mostrar. Então, o intuito real desse vídeo é dar dicas pra vocês de bolsas mais baratinhas, onde encontrar, mostrar pra vocês alguns modelos diferentes, pra vocês conhecerem, né? E verem aquele que tem mais a ver com o estilo de vocês, pra que vocês fiquem mais atentas na hora de fazer uma compra, né? Pra fazer uma compra mais assertiva. E tem bolsas mais baratinhas, bolsas mais caras, né? Pra quem quiser investir num produto com uma qualidade melhor, que vai durar por anos. Enfim, o intuito desse vídeo é poder ajudar vocês mesmo. Tenho gostado muito de falar sobre moda e estilo, pra que vocês consigam fazer compras mais assertivas e que vocês fiquem mais felizes com o look de vocês, com a roupa que vocês forem usar. E, consequentemente, com os acessórios também, né? Com as bolsas, enfim. Eu fiz um vídeo de tour pelos meus acessórios, brincos, colares, minhas bijuterias. E eu vou deixar o link aqui nos cards pra quem quiser assistir. Também fiz um tour pelo meu guarda-roupa, recentemente. E dei dicas pra vocês de algumas lojas, pra quem gosta do meu estilo e das roupas que eu uso, tá? Vou deixar tudo nos cards pra vocês assistirem depois desse vídeo. Então, bora lá pro tour pelas bolsas. Não sei por onde eu começo. Acho que vai ser tudo bem aleatório mesmo. Sério, gente, tem bolsa aqui de R$3,00. Mas... Calma, vocês não vão acreditar, mas vocês vão entender depois. Tem bolsa mais barata, bolsa mais cara, tá bem variado. Tenho aqui essa bolsa redonda de palha, que é da C&A. Eu não lembro exatamente quanto ela custou. Eu ganhei ela num trabalho que eu fiz com eles no final do ano passado. E eu fiquei simplesmente apaixonada, porque lá nesse trabalho que eu fiz, eu montei vários looks diferentes. E essa bolsa combinava com praticamente todos os looks que eu montava. Então, ela é uma bolsa, assim, apesar de ter um modelo mais diferente, né? Redonda, de palha e tal. Ela é uma bolsa super versátil, né? Preta, tem a alcinha aqui dourada e também tem uma alça comprida, ó. E aí dá pra você esconder essa alça comprida aqui. Ela fecha aqui, ó. É bem espaçosa, assim, até. Enfim, é uma bolsa de palha, mas que é super versátil, sabe? Ela não tem só aquela cara verão. Não, dá pra você usar com vários looks em várias ocasiões. E eu amo muito bolsa redonda. Essa bolsa pretinha da Jorge Biscoff. Eu recebi ela pela Dafit. Muitas bolsas que eu tenho aqui, vocês vão ver, que são da Dafit. Porque eu tive parceria com eles por muito tempo. Então, eu recebia várias peças pra montar looks e tal. E tem essa daqui, pretinha, super básica. Tem a logo da marca aqui em alto relevo, mas é algo bem discreto. E ela é pequenininha, assim. Ela é super básica, super prática. Combina tanto com um look mais noite, mais sofisticado. Mas também pra usar no dia a dia. Tem uma alça comprida, dá pra regular. E também dá pra tirar a alça e usar ela como uma clutch mesmo, como uma carteira. Muito, muito fofa. Essa bolsa caramelo, marronzinha, que eu uso demais, demais. Tem vários, vários looks com ela. Ela é da Shein, Shein. Enfim, é um site gringo. Demorou bastante pra chegar, mas ela foi muito barata. Eu não lembro ao certo. Acho que foi, tipo, 20 reais, 30 reais, alguma coisa assim. Foi bem baratinha. E assim, gente, a qualidade não é das melhores, tá? Não vou mentir. Aqui, ó, onde desabotoa, já tá dando uma estragadinha, né? Porque não é tão resistente. Ela veio também com várias linhas soltas, sabe? Então eu tive que ir cortando, ajustando. A alça dela já tá dando uma estragadinha. Mas assim, é o custo-benefício, né? Quando o produto é mais barato, não dá pra gente esperar uma qualidade tão boa assim. Mas, no geral, eu gosto muito do modelo dela. Eu amo a cor. Ela cabe bastante coisa também. Tem, tipo, duas divisórias. Tem esse zíper aqui no meio. Os detalhes dela são dourados. Gosto muito. E a alça dela dá pra você regular e fica bem curtinha. E me lembra um pouco essas bolsas baguettes que estão usando. Não chega a ser completamente uma bolsa baguete. Mas fica mais ou menos nesse estilo, tá vendo? Com a alça mais curtinha. Eu gosto muito de usar ela assim, ó. Com a alça curta, sabe? Aí a gente coloca aqui. Fica bem chique. Essa bolsinha redonda também é da C&A. E ela é um beijinho mais claro. E ela é bem pequenininha, ó. Mas eu gosto bastante. Combina com vários looks que eu tenho. E ela tem esse bolsinho aqui de fora. Por dentro também ela tem um bolsinho ali. E ela foi muito baratinha também. Acho que foi uns 20 a 30 reais. 29, 39. Alguma coisa assim. Acho que foi 29. Eu achei ela super em conta. E também dá pra ver que ela é super versátil, ó. Se você colocar com um look mais sofisticado, dá certo. Mas se você quiser usar no dia a dia também, combina super. E vocês vão ver que eu gosto muito de bolsa pequena. Porque eu sou pequenininha, né? Eu sou bem baixinha. Então eu sinto que fica mais proporcional. É o modelo de bolsa que eu mais gosto. Essa bolsa de bolinha eu não uso muito. Eu comprei daquela vez que eu fui na Disney, né? Pra Orlando. E ela, na verdade, é uma bolsa pra guardar câmera. Olhem só. Ela é acolchoada por dentro. Ela tem essa divisória aqui. Pra você colocar os equipamentos e tudo mais. Ela é mais durinha. E eu não lembro, assim, quanto que eu paguei na época. Mas eu acho que não foi tão cara. E assim, eu pensei várias vezes em desapegar dela. Em tirar porque eu não uso muito. Mas sempre que eu preciso carregar a câmera, ela salva. E ela cabe muita coisa também, sabe? Por isso é super prática. Aqui tem esse bolso de fora. E eu praticamente não tenho bolsa pra guardar câmera. Então eu gosto de ter essa daqui. Porque ela me salva nesses momentos. Mas vocês podem ver que não é o tipo de bolsa que eu tô sempre usando em looks do dia. Mas ela é fofinha, ó. Esta bolsinha da Amaro, gente. Ela quase que anda sozinha de tanto que eu uso. Sério, tem um monte de look lá no meu Instagram usando ela. É uma bolsa nesse modelo Matelassé. É Matelassé, gente? Pera aí. É, isso mesmo, gente. Matelassé. Não sei se é assim que fala. Mas é o nome do modelo. Tipo esse modelinho de bolsa acolchoada, sabe? Eu gosto demais. Eu acho muito chique. Eu acho ela muito sofisticada. E também recebi pela Dafit. Ela tem essa fivelinha aqui, ó. E ela tem um tamanho muito bom. Cabe celular, cabe carteira e só também. Mas assim, cabe o essencial, né? Sério, eu uso ela demais. Gosto muito, muito mesmo. E uma coisa que eu gosto de fazer, ó. É usar a alça assim, pequena também. Fica linda demais. A alça já deu uma escurecida. Bem de leve. Mas ainda dá pra usar tranquilamente. Acho ela muito chique. Sério, lembra muito aquelas bolsas caras, assim. Eu gosto demais. Acho ela muito linda. Aí, ainda nesse modelo matelassé, eu tenho essa daqui da Dumont. Ela é um rosinha bem clarinho. Eu acho muito linda a cor. Eu não uso muito essa bolsa. Eu já usei ela em festa, assim, algumas vezes. Porque eu acho ela muito estruturada, assim, pra usar no dia a dia. A corrente dela é muito pesada. E ela também dá pra fazer aquele esquema de usar a alça mais curta. Aqui atrás, ela tem um negocinho pra guardar dinheiro, documento. Enfim, eu acho ela muito, muito fofinha. Continuando nas bolsas acolchoadas, né, nesse modelo. Tem essa daqui da marca Maria Milão. Eu também recebi pela Dafit. Essa marca tem muitas bolsas baratas. Inclusive, eu vou mostrar uma bolsa aqui daqui a pouco. Eu não acredito até hoje que essa bolsa custou apenas esse valor que eu vou contar pra vocês. Enfim. Aí, essa bolsa aqui, ela é um tom de caramelo marrom. Muito linda. Eu uso também demais em looks lá no Instagram. Ela tem a alça bem leve. Bem leve mesmo. É uma alça mais fina. E também dá pra fazer aquele esquema de usar a alça pequenininha. E ela é um pouco maior do que as outras. Tem um pouquinho mais de espaço, assim, por dentro. É isso. Detalhes dourados. Quase todas as minhas bolsas são com os detalhes dourados. Porque eu uso muito mais dourado do que prata, né? Essa bolsa redondinha da Petit Jolie é bem das antigas. Quem me acompanha aí há mais tempo, talvez, vai lembrar. Ela é uma bolsa também muito prática. Muito versátil. Eu usei ela tanto já. Mais tanto. Vocês não têm noção. Ela é bem espaçosa. Cabe muita coisa, ó. Porque você abre e ela fica bem espaçosa. Ela é estampadinha, assim, por dentro. Dá pra retirar a alça e usar assim. Mas eu gosto de usar ela mais com a alça mesmo. Inclusive, se retirar a alça e usar assim, fica parecendo uma frasqueira, ó. Dá pra usar até como necessaire. Eu gosto muito dela. Muito mesmo. E, nossa, ela é muito prática. Combina com tudo, tudo mesmo. Nossa, tem look demais com ela também. Looks mais antigos. Outra bolsa que também tem muito look com ela lá no Instagram. É essa daqui, da Capodarte. Eu acho essa bolsa muito, muito bonita, assim. Eu acho ela bem sofisticada. E eu gosto muito de bolsa nesse tom, assim, ó. De caramelo, marronzinho. E essa daqui, ela é uma bolsa mais estruturada, ó. Mais durinha. E aqui por dentro, assim, ela não é muito grande. Mas pra festa, assim, pra sair à noite e tal. Combina super. Você coloca celular, carteira e tá pronta. A alça dela dourada também, bem leve. Super tranquila, assim, de usar. Gosto muito, muito, muito dessa bolsa. Combina com muitos dos meus looks, assim. Assim, apesar dela ter essa estampa, né, com a logo da Capodarte. Ela combina com muitas das minhas roupas. Porque eu tenho muita roupa nesse tom, assim, né. Então, ela combina com muita facilidade. Até agora, foi só bolsa pequena. Mas calma que daqui a pouco eu vou mostrar umas bolsas maiores, assim. Pra quem precisa carregar mais coisa. E, inclusive, uma delas é a bolsa da Maria Milão. Mais baratinha, que eu fiquei chocada com o preço. Enfim, calma que daqui a pouco eu vou mostrar. E seguindo essa linha de bolsas que tem a logo, né, estampada. Eu tenho essa daqui, da Michael Kors. Eu recebi essa bolsa também pela da Fit. Já tem bem um tempinho. E, sério, gente. Desde que ela chegou, ela tem sido, assim, a minha bolsa de todos os dias. Quer ver? Eu vou até abrir aqui. E ela fica cheia de coisa, já. Aqui, ó. Dentro dela tem rabicó, álcool, tem um terço. Geralmente, eu deixo até a minha carteira aqui. Carteira só não tá aqui, porque ontem eu usei uma bolsa diferente. Mas, no geral, essa daqui, de todas as bolsas que eu vou mostrar nesse vídeo. É a bolsa que eu mais uso mesmo, assim. Sério. E, assim, é uma bolsa mais cara. Quando eu fui escolher ela no site da Fit, eu fiquei pensando. Gente, será que vai valer a pena? Mas, sinceramente, tá valendo muito a pena. Eu tinha uma outra bolsa da Colt, marrom, caramelo, que eu usava demais. Ela era quadrada, assim, também. E ela tinha sido super em conta. Também foi da da Fit. Eu comecei a usar ela todos os dias. Usava sempre. Mas, assim, com o tempo, gente. Ela foi acabando. Foi rasgando. Foi se desfazendo mesmo. Então, isso é uma coisa que a gente tem que analisar, né? Ver se a longo prazo vai valer a pena. E essa daqui, assim, eu tô usando todos os dias. E parece que tá novinha. Muita gente que tem esse modelo aqui da Michael Kors gosta bastante. Ela cabe bastante coisa por dentro. Ela é super espaçosa. As divisórias delas são muito boas. E pra quem quiser adquirir esse modelo de bolsa ou outros modelos de bolsas importadas, eu indico pra vocês o Instagram. All Best Shop, que é da Fabiana Fernandes. Ela me mandou uma outra bolsa que eu vou mostrar pra vocês depois. E ela vende essas bolsas importadas, originais, super de confiança. Ela é uma querida, assim. Eu super indico mesmo. Se você comprar com ela, a forma de pagamento é bem de boa. Ela divide, faz da forma que fica melhor pra você. Então, fica aí a dica, né? Pra quem tiver interesse. A que a Fabiana me mandou recentemente é essa daqui, né? Também da Michael Kors. Nesse mesmo modelo da anterior, só que toda preta. Essa daqui, ela tem um material um pouco mais estruturado, ó. Ela é um pouco mais durinha. Também tem os detalhes tudo em dourado, ó. A alça é assim. Tem como regular a alça e tudo mais. E por dentro, ela tem essas mesmas divis... Tem aqui máscara, batom. Por dentro, ela tem as mesmas divisórias. São muito, muito boas as divisórias. Tem uma divisória aqui, outra aqui. E o espaço dela por dentro é muito, muito bom. Sério, e essa bolsa é muito linda. A gente combina com tudo também. Ao mesmo tempo que dá pra usar no dia a dia, dá pra usar num look festa também. Quando você precisar levar mais coisa, né? E você escolhe uma, assim, um tamanho maior. Enfim, eu tô completamente apaixonada. Eu tô usando muito. E pra mim, valeu realmente muito a pena. Essa bolsa aqui, que é a que eu falei com vocês, né? Da Maria Milão, que foi super baratinha. Eu pedi também pelo site da Dafit. Eu acho que ela tava custando, tipo, 20 a 30 reais também. E eu achei muito, muito barata. Pelo tamanho da bolsa, né? Ela é uma bolsa mais estruturada. Pra você usar, assim, no dia a dia. Porque cabe bastante coisa. Só que, assim, é o que eu falei, né? Ela foi mais barata. Então, claro que não dá pra gente superar uma mega qualidade dela. Então, tem hora que ela amassa, assim, e fica um pouco difícil de voltar. Aqui na frente também, o material dela eu não acho muito bonito assim. Eu prefiro essa parte aqui, sabe? Com brilho. Porque essa daqui acaba ficando meio cinza. E também os detalhes em dourado, eles acabam mudando de cor com o tempo, tá? Isso daí também é algo normal. Mas é só você cuidar, ter bastante cuidado, que aí vai durar mais, né, gente? Tudo também vai do seu cuidado, da forma que você vai usando, enfim. Por dentro ela é assim. Tem uma divisória aqui. E ela tem uma alça também. Que aí dá pra você usar de lado. Eu acho mais bonito usar assim, segurando na mão mesmo. Enfim, eu acho que vale super a pena. É uma bolsa bem bonita. É só você ir cuidando mesmo, como eu falei. Eu acho ela linda. Agora, é bolsa grande que você quer? Então, toma. Essa daqui é da Santa Lola, beijizinha. Muito, muito linda. Eu usava muito ela quando eu tava indo pro cantinho, né? Porque ela cabe muita coisa. Então, quando eu tinha que gravar muitos vídeos, eu colocava um monte de coisa aqui. Super prática. Só que assim, ela não tem nada de divisória. Mas pra mim, compensava. Porque eu usava mais, assim, quando eu tinha que gravar. Eu ia tacando um monte de coisa aqui dentro. E a qualidade dela é muito boa. As bolsas da Santa Lola tem uma qualidade muito boa. E é um preço, assim, até bom. No site da Dafit, dá pra encontrar várias, assim, na promoção. Fica a dica. E os detalhes também são dourados. Gosto muito dela. Essa bolsa aqui é da Colt, também. Recebi pela Dafit. Ah, gente. Uma coisa que eu tava pensando. Muitas das minhas bolsas também são da minha irmã, né? A gente vai dividindo e tal. Então, a gente usa tudo junto. Eu fico pensando, quando eu casar, né? Tava pensando nisso aí. Como que vai ser essa divisão, perimos? Eu já sei uma que eu vou te dar. Aquela de palha ali, eu vou te dar. Que você ama ela. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. É bem a cara da minha irmã. Enfim, mas aí, gente. Muita coisa aqui é porque é de nós duas mesmo, tá? Por isso que tem bastante coisa. Minha mãe também usa. Enfim, a gente vai dividindo tudo. Essa bolsa aqui da Colt, eu também usava muito pra ir pro cantinho. Mas olha só. Aqui, ó. É o negócio da qualidade, né? Que eu tô falando pra vocês. Aqui já tá soltando esses fiozinhos. Mas aí, é só cortar. Ela deu uma descorada também em alguns pontinhos. Tipo, já tá mais acinzentada, sabe? Mas, no geral, eu gosto demais dessa bolsa. Ela é nesse modelo bolsa baú. Eu gosto muito. E por dentro, ela tem bastante divisório também. E ela é grande, mas não chega a ser exagerada também, sabe? É um tamanho bom. Bom, esta bolsa redondinha... Eu amo, né? Bolsa redonda. Eu acho que ela também é da Dafit. Eu não sei a marca. Deixa eu ver se tem. Não tá escrita a marca. Eu gosto dela porque ela tem essa palha, mas ao mesmo tempo é discreta. Não é, tipo, sabe? Completa de palha. Não. Aqui, ó. Ela é nesse tom de caramelo que eu amo. A alça dela também, ó. Nesse tom de caramelo. Eu gosto muito. Ela combina com vários dos meus looks também. Gosto demais. Ela cabe bastante coisa também. Apesar de ser redonda, ela cabe bastante coisa. Nossa, gente. Essa bolsa aqui foi muito meu xodó por um tempo. Acho que 2017, 18. Não sei. Eu usei demais. Só tinha foto com ela lá no meu Instagram. Ela é da Anacapri. Esse tom de caramelo que eu sou apaixonada. E assim, ela é uma bolsa que não tem muita divisão, ó. Ela é bem crua mesmo. Tão vendo? Por dentro ela é como se fosse um veludo, assim. Uma camurça. E ela também não tem muito detalhe. Hoje em dia, eu não sei se eu gosto tanto. Talvez se minha irmã não for querer, eu vou desapegar. Porque eu acho ela muito... Assim, não sei se eu gosto muito desse formato, sabe? Ela não tem muita textura. Ela é bem crua. Mas eu usei ela demais, por muito tempo. Combina com muita coisa, né? Por ser bem básica. Combinava com vários dos looks que eu tinha. Essa daqui é a bolsa de palha que eu falei que eu vou dar pra mim. Porque eu não uso muito, assim. Eu acho ela muito fofa, muito linda. Muito bem feita, assim. Ela... Também eu recebi da Dafit. E o trabalhado dela, assim, nossa, é muito, muito bonita. Ela cabe muita coisa também. Mas eu acho que não é muito usável. Pra mim, assim. Acho que não combina com muitos dos meus looks. Mas ela é um... Nossa, muito fofo. Nossa, já pensou umas fotos ao ar livre? Bem piquenique. Ela tem uma alça também. Uma alça branca. Nossa, gente. Essa bolsa aqui foi muito guerreira. Eu usei ela demais também lá. Em meados, assim, de 2017, 2018. Nossa, eu só usava essa bolsa. Ela é nesse tonzinho de beige. Ela é da marca Kord. E ela é de couro mesmo. Eles me enviaram. Então, assim, a qualidade dela é muito boa. Eu usava essa bolsa, assim, sério, todos os dias. E ela tem um tamanho muito bom, gente. Cabe muita coisa. Muita coisa mesmo. Então, ela é uma bolsa pequena. Mas não é tão pequena assim. Mas ao mesmo tempo, né? Nesse modelo dessas bolsas maiores. Muito, muito boa. Nossa, gosto demais dessa bolsa. Essa aqui eu também tava usando muito pra ir no cantinho. Ela é da Dumont. Ela era um tom off-white. Bem parecido aqui com a blusa que eu tô usando. Mas também não é o modelo, assim, que eu mais curto, sabe, ó? Ela é bem grande, bem espaçosa. Tem a alça e tudo mais. Mas eu não sei. Acho que eu não gosto muito da cor. Acho que não combina com muitos dos meus looks. Dumont, Capodarte, Santa Lola. Tem muita, muita bolsa legal. E esta é a bolsa de três... Foi dois ou três? Eu não lembro. Acho que foi três reais. Minha mãe comprou, gente, num brechó daqui da minha cidade. Chama Us Brechó. Ela comprou mais, assim, pensando em mim e minha irmã pra gente montar looks e tal. Porque tá usando muito, gente, esse modelinho, ó. Tipo bolsa baguete mesmo. Eu imagino que essa bolsa é bem antiga, assim. Mas tá usando muito agora, né? Voltou essa tendência. E eu quero muito montar um look usando ela, assim. Achei ela bem vintage, bem bonita. É isso, gente. Dá pra acreditar? Saiu praticamente de graça a bolsa. Outra dica é isso, né? Ficar de olho em brechó, bazar. Porque você vai conseguir encontrar muita bolsa, às vezes até de qualidade mesmo, por um preço muito mais em conta. Então fica a dica aí pra vocês. Fiquem atentas a isso. Me conta aqui nos comentários qual foi a sua bolsa favorita, qual que chamou mais a sua atenção. E qual modelo de bolsa também que você mais gosta, né? Vamos aproveitar. Trocar dicas de sites, lojas, marcas que vocês gostam de comprar também. Vamos aproveitar aqui os comentários pra isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma